Oi pessoal e a receita de hoje é uma panqueca, gente, mini panqueca para o seu café da manhã com melzinho assim, é sensacional, muito facinha de fazer e tem um gostinho especial de canela. Então vem aprender comigo! Para começar, num recipiente nós vamos adicionar o ovo, olha que bonito meu ovo, gente, é de galinha caipira. Coloquei também o açúcar mascavo e vou misturar até agregar totalmente os dois, tá bom? Depois de totalmente agregado, a gente vai colocar um pouquinho do leite e vou misturar. Lembrando que os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube ou lá no blog, tá bom? E aí, depois de totalmente agregado, a gente vai alternar um pouco de farinha e um pouco de leite, um pouco de farinha e um pouco de leite e assim por diante, tá? É bem facinho de fazer essa panqueca, não dá trabalho nenhum, gente, nenhum mesmo, vale muito a pena, viu? O sabor é surpreendente! Bom, misturei, agreguei a farinha, aí eu coloco mais leite, mais farinha e assim por diante até acabar os dois, tá? Vai fazendo isso sem problemas. Mistura tudo direitinho com o fuê que ele mexe legal, mas se você não tiver, pode mexer com uma espátula, colher de pau ou o que você tiver na sua casa, tá? Coloquei o final do leite, o que tinha e misturei. Depois, completamente homogêneo, eu coloquei a canela, é opcional, gente, mas o sabor da canela fica sensacional. Coloquem que vocês não vão se arrepender. E se você quiser ainda, colocar em cima dessas panquecas uma banana picada, fica sensacional também. No fim, eu coloquei um pouquinho de fermento em pó, sabe aquele pó royal mesmo, e misturei só pra agregar totalmente na massa, tá? A gente vai reservar essa massa, que a gente vai lá pro fogão agora. Bom, peguei minha frigideira, já deixei aquecendo e coloquei um pouquinho, uma colher, meia colher de sopa de margarina. Se você quiser colocar manteiga, tudo bem, é que eu não tinha mais manteiga aqui, por isso usei margarina, tá? Espalha na frigideira toda, e aí quando ela diluir totalmente, derreter, a gente vai colocar um pouquinho da nossa massa assim no centro. Eu peguei essa colher de servir, que eu acho que é bem mais fácil de fazer a rodelinha da panqueca com ela, tá? E você vai ajeitando com o formato que você quer. Dá pra fazer formato de coração, dá pra fazer o formato que você desejar, gente. E aí, você viu que ela já deu uma douradinha embaixo, você já pode virar. Deixa o fogo, fogo baixo, tá? Com os selhos da Klaus, porque algumas ficaram douradinhas um pouquinho a mais. Preferia que ela tivesse ficado menos dourada, tá? Mas, se você quiser também deixar um pouquinho mais douradinha, sem problema nenhum. Vai fazendo isso com toda a sua massa, que depois, gente, a vontade de comer enquanto faz, juro pra vocês. É muito saboroso. E aí, depois de pronta, olha que linda essas panquequinhas. Gente, eu fiz uma até miudinha pra pôr em cima. Achei uma graça. Eu peguei três pra eu comer. E por cima, eu não me aguentei, né? Eu tenho que colocar um pouquinho de mel, que eu tenho aqui em casa. E é uma delícia, gente. Olha de pertinho do detalhe pra vocês. Dá água na boca, né? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. E comenta que outra receita fácil, que pode facilitar a sua vida, que você quer ver aqui no canal, que eu trago pra você, tá bom? Se inscreve e deixe seu comentário aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!